Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sinta e hoje a gente vai analisar a música Amor Verdadeiro de MC Kekel e MC Kitta. Vamos lá. Ok, vamos primeiro para essa frase aqui. Então, aqui para essa frase ficar bem legal, para esse troque aqui, ficar bem legal na música, aqui é uma música de romance, não da música Amor Verdadeiro. Então, espera aí, preciso tanto conversar, então vem aqui para a gente entender. O seu olhar se desencontrou do meu, meu coração está tão longe do seu, aqui parece que eles brigaram. Então, não pode cantar isso com uma sombranidade muito feliz, né? Então, espera aí, preciso tanto conversar, então vem aqui para a gente se entender, sei lá. Então, aqui é uma coisa mais romântica, né? Você tem que falar de uma forma meio romântica, né? Essa música que não soa muito triste, digamos assim, né? Soa mais uma coisa aqui, reconciliação, tipo, como se a reconciliação do rato ela estivesse mais possível. Então, espera aí, preciso tanto conversar, então vem aqui para a gente se entender, sei lá. Então, eles acabaram de brigar, tipo, eles acabaram de brigar, então você fala, espera, espera, tipo isso, entendeu? Vem aqui, vamos conversar para a gente se entender melhor? É tipo essa reação. Então, espera aí, espera aí, preciso tanto conversar, então vem aqui para a gente se entender, sei lá. Tipo isso, entendeu? Esse sei lá também não pode parecer que ele está na frase, né? Porque ele é um sei lá jogado, né? Então, espera aí, preciso tanto conversar, então vem aqui para a gente se entender, sei lá. Entendeu? Tipo, sei lá, entendeu? Mesma coisa aqui, a outra frase é o mesmo esquema, tá bom? Toda essa regiãozinha aqui, bem suave e articula, porque tem muita letra, né? Então, você precisa falar essa letra para a gente entender o que você está falando, né? Aqui é a mesma coisa, eu estou querendo novamente te ver, é precisar de um tempo para a gente conseguir entender o texto, porque isso daqui é como se fosse uma conversa, né? Então, eu estou querendo novamente te ver para hoje em dia eu falar para você, que é decisão apertando o coração, aquele aperto se é sim ou não, né? Então, você está falando com uma pessoa, entendeu? Não vai falar, tipo, é, como é que eu posso dizer? Entendeu? Quando uma pessoa fala esse tipo de coisa, é para deixar claro. Então, você canta também, articulando, mexendo a boca, falando cada palavrinha, assim, como se você quisesse que a pessoa entendesse, entendeu? Ah, e essa daqui é uma música muito suavezinha. Essa região vai ser mais ou menos uma coisa que as outras partes, tá? O jeito de cantar. É toda nessa regiãozinha aqui. Você vê que não é uma coisa muito pesada, até porque é uma música de conciliação, digamos assim, né? Então, não pode fazer uma voz muito pesada, muito forte, entendeu? Porque senão fica meio, tipo, tira aí o sentido da música. É uma música de conciliação. Quando você está se reconciliando com alguém, você não derra com a pessoa, né? Aí você não consegue se reconciliar se você também derra com a pessoa, né? Enfim, você fala mais tranquilo, vem cá, deixa eu falar, vamos conversar, quero te perder, tipo, é isso, entendeu? Então, é toda essa regiãozinha. Fala como se fosse você nessa situação e tudo mais. E é desse jeito que você canta. E eu canto, eu vou falar, meu, O teu peito nunca me esqueceu E o seu peito nunca me esqueceu Jogar bem assim para frente. E o seu peito nunca me esqueceu Né? Desce, me esqueceu Joga pra frente, como se fosse Ei, ei Tá vendo como você está chamando alguém? Me esqueceu Me esqueceu Dá uma ênfase e joga pra frente Você vê como é uma música cheia de letra, né? Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Né? Aqui tem que ser Se você não descuidar, você Ninguém entende a letra, né? Então, aqui Nessa região do... É aqui, ó Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Entendeu? É desse jeito Você não vai falar Na vida pode existir milhares Mas nenhuma você não vai ser como você Você não vai falar isso bravo com a pessoa, né? Calma, eu vou falar pra você Na vida pode existir milhares 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 Mesma coisa, entende? Na mesma regiãozinha de nós Eu tô a rua entre na turma do seu Eu tô a rua entre na turma do seu olhar Eu deixo de viver no paralelo E a verdade é você, meu amor Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que fome o amor de verdade Que faz o que a vida pode existir Eu tô a rua entre na turma do seu Mas eu tô a rua entre na turma do seu olhar Eu tô a rua entre na turma do seu olhar E eu tô a rua entre na turma do seu olhar Eu tô a rua entre na turma do seu olhar Espera aí, precisa começar E também é aqui pra gente se desiste em lá Você morra, diz em controle do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Então de dia eu falo pra você É decisão, perdão do coração Aqui na frente, se é assim ou não Aqui, você vê que eles mantêm ali no... Tipo, eles não fazem muita coisa. A música em si, ela tem muita letra. Músicas que tem muita letra, geralmente a gente não enche de melisma ou coisa do tipo, mesmo que a gente estão fazendo aqui. Eles não estão enfeitando muita música. Você vê que ela se mantém ali de um jeito, né? E é desse jeito assim que a gente tem que manter, né? Por quê? Porque é muita letra. Imagina só você vai jogar os melismas e tudo mais. Sem falar também que é uma letra como se fosse uma conversa, né? Então, você está conversando, né? Então, quando você conversa, você não fica, tipo, firulando no meio da conversa. Tipo, oi, tudo bem? Eu queria te falar um... Ah, não sei. Eu saberia como firular numa conversa com a lado. Mas, enfim. Aqui, é para deixar simples por ser uma conversa. Entendeu? É uma conversa de reconciliação. Então, tem que ficar clara a história, assim, da música em si. Fiz essa cansa pra você não me esquecer. Olha pra mim, deixa eu olhar pra você. É mais perto que hoje eu vou te dizer. E eu canto, eu te vou falar, meu. Mas eu vejo, não vai me esquecer. Aí, aqui, de um pouco... E o serpente não vai me esquecer. Né? Para cima, né? Como é que ela pressão sem limites? Mas eu vejo, não vai me esquecer. Ah. Me esquecer. É. Me esquece. Para manter, tem que manter nessa região aqui. Me esquecer. Você não pode fazer. Me esquecer. Né? Não é sabido nada. Tem que manter sempre o meu volume. Me esquecer. Não tem sempre. Não é sabido nada. Eu deixo de viver meu paralelo. Minha verdade é você, meu. Oh, 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 oh. É, tem que bonitinho o clipe do finalzinho aqui? Então, essa daqui foi a música, sabe? Ela é mais difícil de cantar, não. Se você parar e pensar assim, tipo, do jeitinho aqui que eu falei, como é que você fala disso? Fala para o lugar ali da pessoa, né? Que está sendo cantada, né? Aqui tem outro personagem. O personagem de alguém tentando se reconciliar com a pessoa. Entendeu? Nessa região e tudo mais. Pode ser uma conversa. Um ponto pode ser sozinho também. Às vezes pode nem ser conversa. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. E até a próxima.